Olá, internautas! Já estamos aqui no escarpelão para o nosso maior clássico, o terceiro e último da temporada 2017. Estamos aqui na sala de imprensa escrita, onde é o nosso quartel-general. Todos os jogos aqui no estádio do Figueirense, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso local, para levar até vocês todas as informações do nosso maior clássico e dos demais jogos que já tivemos, acompanhamos e teremos ao longo dessa temporada. Um clássico que vale bem pouco, é verdade, porque o Figueirense precisa golear o Havaí, 3 a 0 ou 2 gols de diferença, e o Havaí já está eliminado da Copa da Primeira Liga. Só que é uma rivalidade de 93 anos. O primeiro clássico foi em 1924, o Havaí vencia por 3 a 0, o Figueirense empatou e virou para 4 a 3. Então, não é um jogo qualquer, é o nosso maior clássico. Independente se vale ou não vale, o que vale é a camisa, é a rivalidade, são os times em campo. Escarpele bem arrumado, chegamos cedo, já pegamos inclusive funcionários remarcando o gramado, pessoal de limpeza também tratando de limpar as cadeiras do estádio Orlando Escarpele, capacidade de público para 19 mil torcedores, mas como é um jogo que vale muito pouco, apesar de véspera de feriado, não sei nem precisar aí, público, alguns falam em 5 mil, um pouquinho mais de 5 mil torcedores, a verdade que é o maior clássico. Então, vamos aguardar a presença do torcedor, que é a razão de ser de tudo isso, da história de Figueirense, de Havaí e do trabalho da imprensa. Acompanhe o nosso trabalho, que vocês já estão acostumados, tanto no YouTube, nas demais redes sociais, chegada dos times, dos torcedores, a partir de agora, o local é aqui, o Escarpelão, o nosso maior clássico.